Também, o Lucas Mineiro sempre vai pra primeira trave, levantamento, olha o Thiago! GOOOOOOOL! Do Vasco! Deixa o menino jogar! Sabe de quem? Thiago Reis é o nome da emoção! O menino que aparece nos profissionais e se mostra iluminado! 10 do segundo tempo! Thiago Reis! Thiago Reis! 1 para o Vasco nos braços da galera! 0 para o Flamengo! Agradecimento ao céu! Lateral já cobrado, Pio! Cruzamento, olha o toque! GOOOOOOOL! Do Flamengo! Sabe de quem? Arrascaeta é o nome da emoção Como um bólido Pra de cabeça Estufar a rede do gigante da colina 48 minutos Arrascaeta Mais um gol dele em clássico Pra levantar a torcida rubro-negra Pra deixar os jogadores do Vasco no desespero Autorizado o Vitinho É a primeira cobrança Vai o título da Taça Rio Partiu o Vitinho, pé direito E é gol do Flamengo Chega seca, Luiz Diagonal Sem chance O canhoto do Danilo Barcelos É a primeira cobrança do Vasco Lá vai Danilo Barcelos Bateu Gol Do Vasco Respondeu bem Respondeu bem o Vasco Perfeita no chão, cruzado Firme também Fernando Miguel Balança o corpo Rodinei Autorizado Pé direito Para fora A cobrança do Rossi Não tomou muita distância não Arrascaeta e Uruguai Autorizado Bateu E é gol Do Flamengo O menino de Brasília Chegou outro dia Autorizado o Thiago Reis César César está parado no meio do gol Terceira cobrança do Vasco Thiago Reis Partiu Bateu César Sensacional O goleiro rubro-negro Foi para o canto certo Estica o braço E faz a defesa Aí o colombiano Uribe Para fazer a cobrança Já está autorizado Uribe Aí o camisa 20 Partiu para a bola Uribe Pé direito E é gol Do Flamengo Bom, agora o Vasco Tem que fazer os dois E o Flamengo Perder O quinto Para empatar Cobrança Partiu O Eder bateu Para fora Para fora O Flamengo É o campeão Da Taça Rio 2019 O Eder bateu Sobre o gol O Flamengo Conquista O título Da Taça Rio O Fluminense Segue no campeonato Carioca Fim de semana que vem Semifinais Do campeonato Os campeões De tudo No jovem Em partida única Com a vantagem Do empate Muita comemoração César Abraçado Uma vez Uma vez